Olá, meus amigos, tudo bem? O que quem fala com vocês é a Natália Dilma Roça no meu coração. Estou aqui terminando o almoço e chegou aqui essa encomenda que eu fiz aí na Shopee. Já até abri aqui por curiosidade e resolvi mostrar para vocês, né? Como eu falei em outros vídeos, eu estou sempre tentando melhorar a questão da nossa estrutura, né? E há muito tempo eu tenho pesquisado sobre o termostato, muito usado enxocadeira, olha aí, muito usado enxocadeira. Muitas pessoas fazem a xocadeira caseira com ela, né? Para poder controlar a temperatura. Ou seja, ele faz com que você acompanhe a temperatura aqui no visor, olha. A transmissão que está desligada, né? E aí você controla através aqui dos... Esses números, dessas setinhas aqui, qual vai ser a temperatura máxima e a mínima, perdão. Então, eu escolhi aqui o que é bivolt, acho que daqui, ó, 110 e 220. Aqui é 110, tá? Nós moramos no Rio das Ostras, no estado do Rio. Aqui eu vou fazer uma instalação para botar no pinteiro. Vocês estão vendo aí o pintinho piando, né? Tá aqui quase na cozinha comigo. Aonde que eu me incomodo, às vezes, de deixar a lâmpada ligada direto, né? Que a gente precisa de 30 dias de lâmpada. E, por exemplo, aqui em casa tá meio frio, mas tem dia que tá calor. E depois eu vou levá-los lá para o pinteiro lá fora. Eu quero fazer um pinteiro que, quando chegar a 37 graus a temperatura do pintinho, ou outras temperaturas que eu vou mandar aqui na tabela para vocês, ele desarme, né? Para não causar aí uma temperatura excedente para o pintinho. E ele não desidrate. Não sofra com isso, né? E aí, quando abaixar a temperatura, ele arma de novo sozinho. Aqui tem os componentes. Se eu não tem mais nada escrito como instalar, eu pesquisei um pouco e vou mostrar para vocês aí como que eu instalei, tá? Paguei R$ 37,80 na Shopee, com frete grátis. Não é comercial, é só uma informação que sempre me perguntam quanto que eu pago, né? Aqui é o Ciançu, né? Igual da chocadeira mesmo. Então, vou montar ali uma forma da gente ligar isso aqui e vou mostrar para vocês de passo a passo. Vamos aqui. Peguei a extensão ali dos pintinhos. Já tinha até uma emenda aqui, ó. Já facilita. Eu perguntei no grupo, né? Tem um rapaz que fez uma chocadeira, então ele usou. Nosso grupo está aqui o link, né? Uma roça no meu coração, onde que a gente troca aí as informações, as gambiarras. A gente aprende junto. Se der ruim, vocês vão ver junto também. O link está na descrição, tá? Também o rapaz, o Carlos. Abraço, Carlos. Eu acho que ele me achou no TikTok ou no Facebook. Estou perguntando sobre pintinhos. Aí ele me mostrou aí que ele também faz. Até mandou um desenhozinho para me ajudar aí na instalação. Vou botar para vocês aí o desenho da fiação que ele me mandou. Porque a gente vê vários vídeos, né? Mas cada um explica de um jeito. E eu tenho uma coisa, que é medo de tomar choque. E também ela é um medo de tomar choque. Medo de estragar, né? Porque vai que eu ligo errado, né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Calma aí. Bem na hora que eu comecei a gravar, o vizinho começou a assistir. A ouvir música na rua. Então, tomara que não atrapalhe, né? Então, o que o Carlos me explicou. E isso é isso. O vermelho para cá. Vou olhar ali. Vou pausar para cá. Vermelho para tomada. E o bucal. Amarelo. Deixa eu botar o que bonitinho que ele fez. Preto e vermelho para tomada. Deixa eu botar assim para vocês verem. Preto e vermelho para tomada. E amarelo e preto para o bucal, tá? Vou tentar aí não demorar muito. Vou descascar aqui. Então, aqui eu vou unir uma perna. Aqui não importa se é positivo ou negativo, pelo que eu vi lá. Ele é bivolt, né? Se você for criança, peça ajuda de um adulto, tá? Então, aqui eu fiz a união. Agora eu vou passar uma fita isolante para a gente não ter risco de acidente, tá bom? Fita isolante aqui. Pronto. Aqui eu fiz as perninhas, né? Agora eu vou unir aqui para não ter que ficar balançando, tá? Mas nem precisa, né? Agora vamos testar se ele vai ligar. Então, ficou pequeno ali, né? Os pintinhos estão ótimos. Para mim aqui ficou curto para mostrar. Agora, vou ter que segurar. Eu acho, né? Ah, o pé, ó. Eu quero que chegue. P1, P2, P3. P2, P3, P3, P0 e agora? Eu quero que chegue. Se foi o contrário, vocês me avisem aí, tá? Eu quero que fique R$37,00 para isso. Pelo menos a ligação foi, né? Tá 36. Depois, qualquer coisa, eu dou uma olhada. Eles estão dentro de casa. Depois, eles vão lá pra fora. 36. Acho que foi. Agora. 36 foi. Agora, sei lá. Ah, mas é agora. Aqui, eu acho que eu tenho que aumentar, né? 10. O que é 10, gente? O que é isso, gente? Me ajuda. Será que é segundos? E aqui? Será que é o negativo? Vamos botar aqui 35. Vamos ver se é isso, gente. Tô aprendendo com vocês. Como o meu da China. Não achei o modelo igual pra falar. Depois eu vou pesquisar novamente como é que faz essa configuração aí. Se você tem exatamente esse modelo. W. 3002 da China. Ai, gente. Chatinho fica apertando isso. Ainda bem que a gente faz uma vez só, né? 30, hein? Sei lá, né? Gente, vamos testar pra ver aqui, ó. Calma aí. Eu não sei o que que vai ser. Que hora que ela vai ligar, se vai ligar, né? Pelo menos ligou, né? Vamos ver se vai ligar. Se ligar, eu aviso pra vocês. Dá 26. Botei aqui, ó. Já tô com os pintinhos que estão pulando. Querendo pegar aqui. Aqui dentro é frio, né? A aguinha eu coloco pro lado de fora, ó. Tá? Agora minha amiga Vera me ensinou. Vou ficar observando aí. Depois eu volto pra dar a resposta pra vocês. Gente, eu tava aqui analisando, né? Aproveitei e vi outros vídeos. E observar o que que eu errei, né? Agora, como eles estão entre 15 e 21 dias, como eu mostrei a Isabela aí pra vocês. A temperatura é entre 26 e 29. E aqui dentro, como eu falei pra vocês, é meio frio, né? Então, ia demorar chegar naquela temperatura lá mais alta. E como eles estão bem empenadinhos aí, como vocês podem ver, ó. Rabetinha. Já estão mais do que com vontade de sair. Eles ficam bem empolgados aí pra sair. Já estão subindo aqui, porque são duas caixas. Depois vem pra cá e querem fugir. Então, eu tive que fazer uma modificação aqui. Aqui, ó. No P.O. Eu botei 26, que é a mínima, né? E no P.O. Eu botei 29, que é a máxima, né? Agora sim, eu já tenho a temperatura. Se chegar a 29, aí ele vai desarmar. Eu acredito que não vai chegar nem tão cedo, né? Porque tá bem fresquinho hoje. E a partir dos 15 dias, eu já gosto de deixar eles menos tempo na lâmpada, principalmente à noite. Eu já consegui aí o objetivo, né? Que eu queria. Que era primeiro instalar, com a ajuda aí do Leandro e do Carlos. Muito obrigada. Dos vídeos também que eu assisti aí do Coltrinix, né? Coltrinix Sampaio. Então, já entendemos aqui a questão, né? Principalmente da configuração. Claro de tudo, né? A instalação, que eu não ia saber. Botei aqui uma gambiarra. Isso aqui é um pedacinho de madeira. E agora, eu não vou ficar esperando chegar a 29, não, tá? Ele tá aqui, ó. Bem próximo à lâmpada. A gente pode dar uma adiantada aqui no processo. Ver se ele aumenta. Perto da lâmpada ali, ó. Vamos dar uma adiantada aí no processo. Ver se ele vai chegar mais rápido. E vai desarmar como a gente tá querendo. Aí, desarmou. Então, quer dizer que eu consegui, né? O meu objetivo, que era a temperatura. E como eu falei, eles ficam muito agitados aí. Se ficar com a lâmpada acesa à noite, e a partir de 15 dias eu desligo. Então, a gente não vai usar essa lâmpada hoje. Eu já estou preparando aí. Isso aqui pra colocar num pinteiro, que fica aqui na sala. Não vai ser mais a caixa, né? O outro pinteiro, que a gente já tinha. Mas acabou ficando lá fora, tava sujo e tal. Vou limpar, higienizar. Trazer aqui pra dentro de novo. Porque se Deus quiser. Aquela chocadeira que ficou 32 horas sem luz. Vai nascer alguma coisa ali. Eu quero deixar preparada com isso aqui. Tá bom? Porque como é o pinteiro mais fechado. Eu preciso estar preparada pra que eles não passem excesso nem falta de calor. Então, pra quem assistiu até aqui, meu grande abraço. Deixa o coraçãozinho vermelho aí. Pra gente saber que você assistiu o vídeo todo, tá bom? Muito obrigada.